O que será? O que será? O que será? O que será que o juízo vai cantar? Everyone will come, everyone will come, everyone will come to the juízo vai cantar! Come on! Welcome to the detox. O que será? Beleza! Come on! Beleza! Beleza! O carro é ele, a chave do carro, vai lá receber o carro. Desde 18 anos vai ganhar de presente um veículo dos pais do Vila, o seu homem nele. Vitão está recebendo um carro de presente, olha aí. Olha esse colega aí. Presente de um carro. Dá uma buzinadinha. Olha aí. Vai lançar o carro. Liga o barco que eu quero ver. Aí o presente do Vitão está recebendo. Aí ganhou o carro, é dele. Dá uma buzinadinha, dá uma buzinadinha. E os amigos aí assistindo, olha aí. Aí o presente do Vitão. 18 anos recebendo o carro de presente dos pais médio e céu. Aí está. A emoção de fazer 18 anos e ganhar um carro, fala para a gente. Ainda estou achando que é zoeiro isso aqui. Você não acredita que seu pai só vai? Mas é verdade, é seu. Aí Vitão. Agora é só tirar carteira, o carro já tem. Parabéns Vitão. Mas cheio de felicidade. Era uma criança, agora é um jovem adulto. A festa dos amigos. Gente, está aqui, olha. Pai e mãe ao lado do cara. 18 anos atrás era uma criancinha. Hoje completando 18 anos, dando de presente um veículo. Fala dessa emoção do seu ex-criança. Agora o seu menino não continua sendo? É um adulto. Mas sempre vai ser meu filho, né? Eu quero que Deus proteja ele. e que ele percorra um caminho de sucesso na vida. Isso depende só dele, né? E de Deus. Amém, Selma. E é isso? Olha aí, Selma. Você falou que não está acreditando ainda, cara, que o carro é seu. O que você tem que dizer para os seus pais agora, ganhando um carro de presente de 18 anos? Estou muito agradecido. Na verdade, não é verdade não. Mas é seu. É dele ou não é? É seu. É dele ou não é? Pode abraçar de presente aí. Filho recebendo dos pais um veículo. Esse é o Vitor. 18 anos de felicidade, de muita emoção. Parabéns, Vitor. Todo mundo presente esse ano. O grande presente que o Vitor ganhou aqui hoje. Família toda reunida. Família e os amigos reunidos. Agora vai começar a festa, né? 18 anos do Vitor. Parabéns, Vitor e todos os seus familiares. Meu amigo Nélio Selma. Parabéns por poder educar tão bem seu filho.